Hoje, volta a funcionar a tradicional feirinha noturna da Praça da Ucrânia, aqui em Curitiba. Vamos pra lá, então, conversar com o repórter Bruno de Oliveira. Bruno, eu tô vendo que já tem bastante movimento aí, essa pracinha, essa feirinha é bem tradicional e o pessoal realmente tava com saudades, né? Pois é, Gisalma, boa noite pra você. É uma feira pra lá de tradicional e muita gente tava com saudade da localização da feira, né? A feira acontece às sextas-feiras, na verdade, é uma feira que engloba duas feiras. A primeira é a feira champanhar, na qual temos aqui várias barracas com diferentes tipos de comidas e temos também a feira de orgânicos, pra quem quer comprar aquele produto natural pra casa, pra fazer a sua salada, né? Enfim, pra ter aquela opção saudável. Essas duas feiras, né, que englobam o que a gente chama de feirinha da Praça Ucrânia, elas tinham sido transferidas pra Praça 19 de Março, na região central de Curitiba, ali próximo das Mercês. E agora, depois das obras de revitalização aqui da Praça Ucrânia, elas voltam aqui justamente para este ponto onde muita gente tem boas memórias, boas lembranças e, olha, as pessoas já vieram com tudo aqui, que é o primeiro dia eu tô passeando por aqui hoje, tô vendo que o movimento tá muito grande, o pessoal realmente veio com tudo pra acompanhar essa retomada da feira da Praça Ucrânia. A Praça Ucrânia em si foi revitalizada recentemente, ficou pronta no dia 19 de outubro. É um pacote de obras, né, que foram realizadas aqui ao longo dos últimos sete anos, desde 2017, há um plano de revitalização pra Praça Ucrânia, que foi concretizado agora no mês de outubro e engloba uma série de fatores. O mais interessante é o piso, como vocês podem ver aqui atrás de mim. O piso da praça foi todo revitalizado e ele é inspirado justamente na cultura ucraniana, já que a praça homenageia o povo do leste europeu. E olha só que bacana, também tivemos aqui um pacote de investimentos de 6 milhões e 240 mil reais com trabalhos que envolveram uma área superior a 6 mil metros quadrados, incluindo também o entorno da praça, com ciclovia, área pros motoristas poderem passar aqui com segurança e os pedestres também, e os pets também, que tem bastante cachorrinho passando por aqui, o pessoal leva pra passear e aproveita bastante o local que tá muito bonito. E olha, entre as melhorias realizadas, além do piso, a gente tem também a readequação das áreas de circulação e permanência, a pavimentação reforçada para tráfego de reboques, novos acessos e pontos de energia renovados. Olha, eu conversei aqui com o representante da feira, com o representante da feira Champanhar, conversei também com as pessoas que trabalham aqui e com pessoas que passam por aqui, que voltaram pra cá. E a avaliação foi muito positiva. Vamos conferir. Achei que a praça ficou linda, parece a entrada de um sagão de algum hotel chique, assim, ficou muito bacana. Eu acho que no fato de representar a cultura ucraniana, isso aqui ficou top. Mas eu vi que a prefeitura fez visando muito a questão do feirante, porque a gente levantou mesmo essa praça aqui. O fato da feira estar aqui, isso que foi uma referência cultural pra cidade. É um centro onde você produz, você gera emprego pra muita gente, não é só o feirante. Você tem que entender que tem toda uma cadeia por trás do feirante. Tem um funcionário do feirante, tem um fornecedor do feirante. Se você for entender a questão da economia de feiras numa cidade, é relevante. É isso aqui, né? Uma passarela de sabores do mundo inteiro, estados, né? E vamos com tudo, né? Achei bem melhor, bem mais distribuído. E ficou mais perto de casa, porque a gente mora aqui, então a gente tava torcendo pra feirinha voltar logo pra praça. Pois é, Gizá. A feira noturna Champanhar reúne 37 bancas, com uma ampla variedade de opções gastronômicas, oferecendo prazos típicos de diferentes culturas, como belga, alemã, japonesa, mexicana e muitas outras, viu? E ela funciona de 5 da tarde às 10 da noite, toda sexta-feira, aqui na Praça da Ucrânia. E é um ponto de encontro pra cerca de 3 mil pessoas todas as semanas. E eu posso arriscar dizer que hoje esse número deve ser superado na primeira vez em que a feira volta a acontecer após a revitalização da praça. Já a feira orgânica da Praça Ucrânia acontece aqui graças à organização de 11 bancas que se unem pra apresentar produtos com certificação orgânica. Funciona de 7 da manhã ao meio-dia, aos sábados, e a feira atrai em média 300 pessoas por edição, sendo uma alternativa para quem busca produtos de qualidade diretamente dos produtores locais. Mesmo acontecendo no sábado, a gente tem banquinha de orgânico aqui nesta sexta-feira pra quem quiser passar aqui, comer aquele prato delicioso e já levar aquela fruta, aquela verdura saudável pra casa. Gizá, é uma boa pedida pra depois do expediente, hein? Volto com você! Com certeza, né, Bruno? E agora você que já tá aí, aproveita também, faz um lanchinho antes de voltar aqui pra TV. Obrigada, Bruno, pelas informações. Obrigada, Bruno, pelas informações.